Olá, pessoal! Vamos ver este grupo aqui, partindo do carácter de, que significa quantos e alguns. Visualmente, o carácter representa uma mesinha. Olha só, se a gente olha a primeira entrada do dicionário, está ali, small table, mas o que interessa para a gente é a terceira e última entrada, que é em terceiro tom, zi. Aí sim, ele tem o sentido de quantos e alguns. Agora, a gente pega o zi e coloca uma mãozinha embaixo dele, forma o carácter de lança de bambu. Esse é um carácter raro, não precisa decorar a leitura, mas a gente tem que se familiarizar com o visual dele, porque ele aparece aqui, olha, neste carácter que é muito importante. Mei. Então, qual é a composição dele? É uma água do lado esquerdo e a lança de bambu do lado direito. Mei significa não e ele é diferente do pu, que a gente já aprendeu. Primeiro, para negar o verbo ter, o yo, só pode ser o mei. A gente não pode negar o verbo ter com o pu. E, além disso, o mei, ele nega verbos no passado. Quando a gente usa o pu, a gente diz, a gente nega no infinitivo ou no futuro. Eu não faço ou eu não farei alguma coisa. Negando com o mei, a gente está dizendo que a gente não fez a ação. Está certo? Vai ter exemplos depois. Muito bem, vamos ver os exemplos de frase até aqui. E depois a gente vê esses outros dois caracteres aqui, que estão usando o di como componente fonético. Então, vamos lá. Primeiro, você quer quantos? A gente já viu um quantos, que é o tuoxao. Qual a diferença principal entre eles? Quando a gente usa o tuoxao, não precisa colocar o classificador em seguida. Então, se eu usasse o tuoxao aqui, eu vou até colocar, olha. Niao, tuoxao. Pronto. Então, esse aqui é o tuoxao. Não precisa de classificador. Já com o di, precisa. Além disso, o di, ele é mais usado para quantidades menores. Tem livros que aparecem assim, de 1 a 10, para dar uma ideia. Então, se a gente está falando de alguma... Se a gente está falando assim, por exemplo, você vai comprar pau-dze. Pau-dze tem naquelas feirinhas da liberdade, aquele pãozinho com carne de porco ou verduras dentro, que é cozido no vapor. É o pau-dze. Você vai comprar aquilo lá, o cara vai te perguntar, Por quê? Quantos que a gente compra? 1, 2, 3, 5, talvez? Mas é isso aí. Agora, você vai comprar, sei lá, castanha de caju a granel, que o cara vai te vender por quilo. Vai tirar com aquela concha lá e vai pondo aquele monte de castanha de caju. Aí é um montão, né? Então, ele vai perguntar... Então, é isso aí. Agora, eu ainda tenho alguns. Aqui, o 幾 tem sentido de alguns, não é mais quantos. Então, eu, eu, ainda tenho rai-you, alguns. 幾個. 我還要幾個. Beleza. Aí vem outras funções aqui do 幾. Olha só. Se a gente pega uma dezena, pode ser o número 10. 十. E aí coloca o 幾. Expressa o quê? Acima de 10 e menos de 20. Dez e poucos. A gente não fala dez e poucos, né? A gente fala vinte e poucos, trinta e poucos, quarenta e poucos. No chinês dá para falar dez e poucos também. Que é 十幾個. Aí, aqui, olha, vinte e poucos. Coloco o vinte e depois o 幾 e aí o classificador. 二十幾個. 二十幾個. Agora, para falar dezenas. É basicamente uma inversão desse dez e poucos. Aqui, eu tenho a dezena, 十 e depois o 幾. Aqui, olha só, dezenas. Eu tenho o 幾 com o sentido de alguns e depois o 十 da dezena. Então, algumas dezenas são dezenas, né? 十幾個. 十幾個. Vejam que o classificador sempre está aparecendo, certo? Classificador, a língua chinesa adora classificador. Não pode omitir ele. E aí, já deixa pronto aqui para a gente colocar um substantivo aqui em seguida, né? Aí, seria dezenas daquele substantivo aqui. Centenas, ó. A gente já conhece a centena, que é o pai. Então, algumas de... Centenas. Pai, 個. Algumas são centenas de... Alguma coisa aí. E mais um, ó. Vários com o 幾個. Ó, o dicionário já pega aqui. Several, né? Quite a few. São vários. São vários. How do you go? How do you go? Agora, com o mei, que é não. Vamos ver. Eu não tenho filhos. Eu, o ó. Não ter. Meio. Lembra que eu falei que o verbo ter, o yo, só dá para negar com o mei. Então, eles andam muito juntos. Sempre que a gente for negar o yo, tem que usar o mei. Então, o dicionário, ele já pega os dois juntos aí. Não ter. O que? Crianças, filhos. Agora, olha, eu não assisti televisão. Vejam que aqui, meio, está aparecendo antes de um substantivo, certo? Então, a gente interpreta meio como não ter. Não ter, tal substantivo. Na próxima sentença, o meio está aparecendo antes do can, que aqui é assistir, né? Assistir televisão. Quando é assim, a gente está fazendo o quê? Está negando o verbo no passado. Por isso, eu não assisti televisão, tá? E aqui, pode ser meio, e pode ser também, pura e simplesmente, o mei, o mei can. Dian shi. Mesma coisa, tá? Eu estou negando o verbo no passado. Então, eu, wo, não, mei, ou assistir tv. Kan, diang shi. Ou então, eu não assisti. Wo, mei, kan, diang shi. Mesma coisa. Beleza. Agora aqui uma expressão, é inútil, sei lá, você está jogando videogame, morrendo para cacete, não consegue passar do chefão de jeito nenhum, por mais que você tenta, é inútil, é em vão. Meion. Ao pé da letra é não uso, não tem uso, ou seja, é inútil. Meion. Pode usar também para insultar, que é o mais legal. Você é bem inútil. Você, ni, bem, hao, inútil. Meion. Ni, hao, meion. Beleza, então, até aqui já foi. Agora, o de, do quantos, vai atuar como componente fonético para esses dois caracteres aqui. No primeiro, a gente coloca uma madeira como componente de significado, forma o caractere de máquina. E no de baixo, a gente coloca o que do lado esquerdo? É a representação da lua, certo? Lembra da lua, olha? Mas, como componente, a lua também pode ser carne. No caso aqui, ela representa carne. Então, como é o caractere de músculo, tem o componente de significado de carne. Também o som é di. Então, vejam que legal. O di, do quantos, emprestando o som para esses dois caracteres aqui, emprestou exatamente o mesmo som. J-I, primeiro tom. Vamos ver as palavras. Ó, fone de ouvido. Caractere de orelha, ar, mais o caractere de máquina. Máquina da orelha. Ar de. Ar de. Celular. Celular é o quê? É a máquina que fica na nossa mão, né? Então, mão e máquina. Show de. Show de. Ligar o computador ou ligar a máquina. Cai de abrir. Ou iniciar. Tem também sentido de to start, né? Iniciar alguma coisa. E o ji de máquina. Cai ji. Cai ji. E o oposto. Desligar o computador. É o guan de fechar e ji de máquina. Guan ji. Guan ji. E agora, para quem gosta de malhar, o músculo. É o caractere de músculo mais o caractere de carne. Ji rou. Ji rou. Aí, bíceps. O bíceps, por que é bi? Ji, porque ele tem duas cabeças, né? Então, olha só. Em chinês aqui. Caractere de dois. Ar. Caractere de cabeça. Tou. E músculo. Ar tou ji. Ar tou ji. E o tríceps, que são três. Beleza? Então, recapitulando rapidinho. Quantos alguns. Ji. Não. Mei. Máquina. Ji. E músculo. Di. Isso aí. Um abraço e até a próxima.